Conta Tu vai estar acreditando nessas histórias De que? Aquela lá O que é, meu? Do nada Do nada ela aparece na balada Eita Pera pra onde, mãe? O chuteiro todo embolado Hein, mãe? Por aí, afora Por aí, afora Essas pessoas vão pra fora mesmo Isso é um bofe, né, Babu? Que cara, menina? Mulher, deixa eu ver esses óculos, menina Eita E o batom, gente Tu vai pra onde, Babuzete? Pra praia Oxi Bebeu, mãe, ó De salto De brilho pra praia, mulher Vai tomar banho? Vai agora Ah Tu já tomou mesmo? Já, gatinha Da hora que eu cheguei Entrei no banheiro e boquei Tomei meu banho Tirar a inhaca do cosfite, pessoal É, né, mulher? É vigora Sim, demais Banho é bom Você não toma, né, filha? Eita, mulher Você não toma banho Ó, meu banho é passar meus cremes Eita, mulher cara, né? É uma jornada de creme É, pra ficar bonita, né, amiga? E meu, não tem um fica É, eu que eu digo Eu tô aqui na labuta Ai E nada A outra tá ali, o que? Aplicando golpe? É, né? Ai, ai Ai, quem quer? Ai, quem quer? Eu acho que bota em mala No colchão Olha a minha amiga Lendo minha biografia Furacão Ney Lima E aí, mano? Tá gostando? Amiga, tô Só não teve assim Meu nome no agradecimento Eu não entendi Para, palhaça Mas você não gostou? Tá bom, amiga Eu já li algumas Ah, essas partes de série aqui Eu já li Eu tô fazendo assim Pra segurar o peito Gente, eu tô dando minha biografia E você, né Que não comprou Não adquiriu Minha biografia Tá disponível no Amazon Tá babado É, a biografia tá linda Vou deixar aqui Pra vocês arrastarem pra cima E já adquirir É de vocês, viu? Pru, pru Pru, pru o que, mulher? O que é isso? Ney, o macho chegando Como? Macho chegando Pru, pru Macho chegando Tá bom, mulher Então tu macho Tá linda Fashion Queria ir pra rua Sem amanhã Com ele, Babuzete Maravilhosa Linda Peraí Fica gravando aí Se você Aí você vai andando Pra trás, moleque Tá Então se você Aí ainda não Não adquiriu Esse livro Que tá sendo sucesso Em ebooks nacionais Um livro composto Por diversas Motivações O Ney Lima É uma verdadeira Motivação Pra você Pra você Pra você que tem um sonho Pra você que ainda não conquistou Não realizou o seu sonho Aqui, ó Com esse livro Eu tenho certeza que você vai ter Um gás Pra ir atrás dos seus sonhos Então não perde Ai, tô mandando pra trás Não perde tempo Compre já agora Nesse link aqui, ó Mulher que tanta pulseira da peça Nesse braço Menina do céu Deixa eu ver Quantas Quantas Tem aqui 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Me perdi até as voltas Me perdi Fiquei zonzinha Se tu quer botar até onde Olha o brinco Mulher verde É uma loucura Mulher um mix de tudo E é uma fechação Dá uma volta E é um lacre E tá bonita Tá gostosa Tá os maço Aqui que destoa Mas enfim Ai, perdão, mano A senhora também é linda Os olhos do pai Obrigada A senhora também Eu sei Não, só Deus, meu amor Deus é mais Mulher, tu bebeu Quem bebeu eslova Foi, menina Que fogo é esse, menina Tu tomou uma garrafa De eslova Que ela tá num fogo Hoje Até tornou zoleira A gente vai comer o nome direito Eita, maravilhosa Eu adorei Dá uma volta Olha o look Mostra pras monas lá na sala Vem cá Mostra pras monas lá na sala A gente tá chamando Corre Olha o Dete Cadê? É minha É minha Demais Eu adorei A composição do look Manhã Babuzete Olha pra mim Eu adorei Tipo assim Deu uma quebrada Assim na barriga E ficou O fluxo Mostra um pouco O sutiã Gente Ó Pelo amor de Deus Fica Gil Viu Todo mundo já sabe Que é Fora Carol com K Fora Cão com K Mas lembrando De Fica Gil Pelo amor de Jesus Cristo Viu gente Eu hein Que loucura Só passando pra fazer Esse lembrete Agora é uma mulher Muito bonita E gosta Viu E linda Bem feita De rosto De corpo Demais De cabelo De seios Amiguinha de Globo Beleza não existe Na Globo Ia ficar choque Ia ser o novo símbolo Da Globo Redozinho todo colorido E gostosa Boa viu Boa Porque meu amor Não é pra qualquer uma Que é muito macarrão É muito amado É muito amado Desumado O que a questão Que a mulher tá fazendo Se tá em cima dessa mala Gente Pra ir nem Que tô comprando Aqui um negócio Tá filmando Tá comprando o que Amiguinha Um jogo de talher Não E ela usa o pão dela Viu Que ela é ousada Claro Rainha Não você tem um Meu amor O seu limite Vem mais alto Do que o meu Fofa Sim bonita Eu também tô fazendo Minha casa nova Gata Já vou usar o meu Inclusive Tô até comprando Algumas coisas Com meu cartão Eita mulher agoninhada Gente Olha o dele comprando Um cartão de crédito Dela do pão Vocês aí não Tá fazendo Tá vendo Não tem que fazer Né não Ela só olhando Pro cartão Dá o dele Vá mulher Nem um Algo um presentinho Amiga Depois eu vejo Se é isso É choque Viu Então pronto Divido em quantas vezes Eu divido só em 3 Ai não Porque esse cartão aqui Eu divido em 12 Aqui foi O meu melhor limite Era esse cartão O outro Não é muito bom não Tá vendo gente Você aí nem que não fez O cartão Arrasta aqui pra cima Vou deixar o link É sem anuidade Né amiga As taxas Sem taxa de juros Não precisa comprovar Renda Comprovou renda Quando tu fez Não comprovou renda Tá vendo Cheio nenhum Querido Ai ó E tava comprando pela internet Que o limite dela Vem babado O limite da Odete Vem choque Viu O dela Vem babado Vem baratinho Vem Divido em 3 Vá mulher Vou deixar aqui o link De vocês Punk É o banco do momento Que tá bombando Ó 5 mil O teu? O teu veio 5 mil Agora como é que ele libera Pro nome O moleque tá com o nome sujo Eu não entendo Agora eu não entendo Que a pessoa não dá um prego Na barra de sabão E o cartão Vem 5 mil 5 mil Consegui liberou na hora Sem muita baratracia Isso ela parcela A parcela Da parcela Ela parcela Agora eu não entendi O porquê Que ela é bandida Eu não sei Como ela ainda Não trocou O limite Pro dinheiro da hora Dá pra fazer isso? O que? Então você não mexeu no aplicativo direito Agora fia Eu já tô comendo o dinheiro Ela vai fazer o emprego Eu vou sacar O dinheiro cai na conta Na mesma hora Tá vendo gente Os bafos aí Que dá pra fazer Vocês aí perdendo tempo É babado Eu perdi tempo? Jamais Gente, mona Parem de ficar me denunciando Pra vocês encontrar Meu perfil no Guayden Que sou eu, tá bom? Eu mesmo Ficar denunciando meu perfil Achando que é fake, gente Os seguidores ficam dizendo Não é fake, não é fake não Sou eu Eu, hein Me deixa Tá?